Ouvir Ajuda é um podcast médios sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes médios para a Linha Médios e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é Preparação para a Menopausa. Estivemos à conversa com a Isadora, de 47 anos. Muito bom dia, Linha Médios. Fala a enfermeira Rita em que possa ajudar. Eu estou com os sintomas da pré-menopausa e já iniciei a minha caminhada de análise e tenho a consulta marcada para poder perceber como posso fazer compensações. Eu não estou muito dentro do assunto, sinceramente. Comecei foi a sentir alguma sintomatologia e dentro do meu núcleo de anilhas a conversa vai toda no mesmo sentido, não é? Isso é a menopausa. Isso é a menopausa. Grandes preocupações e questões não tenho. Passa um bocado pela aceitação. Traz uma quantidade de dramas, mas que acredito que possam ser compensados, não é? Com compensação hormonal, para evitar este descontrolo todo e esta alteração que não é só física, não é? Emocional também, pelo menos isso, desta maneira. E a senhora Isidora, o que é que sente concretamente? Que sintomas é que já vem sentindo? Quer seja físicos, quer seja emocionais, psicológicos, o que é que já denota? Suores. Muitos, muitos suores. Este verão passado já foi terrível. E noturnos. Muito calor à noite, transpira imenso durante a noite. Depois começaram a surgir também, ao longo do dia, do nada. Portanto, sem passar de uma zona para a outra ou sem entrar num sítio mais quente. Começava a ter assim uns calorões. Depois deixei de ter noites tranquilas. Comecei a ter algum distúrbio do sono. Por vezes, insónias. Outras vezes, uma sonuência enorme. Descontrolo na menstruação. Deixou de ser regular. Eu era muito certinha. E deixou de ser tão certo. E meses com grandes hemorragias. Outros meses com um dia apenas com muito pouca queda. Bom, é por aí. E depois da parte emocional. Eu acredito que toda esta alteração no corpo, fisiológica ou biológica, não sei. Também alterem aqui o nosso estado emocional. Não é que seja mesmo físico. Pronto. Contudo, a questão de percebermos que estamos a envelhecer também traz alguma tristeza, não é? Por um lado é uma bênção. Dizemos todos a envelhecer, que é bom sinal. Mas, vêm aqui algumas questões com envelhecimento, não é? Isso preocupa. Dei por mim a ter mais atenção aos cremes, à flacidez da pele, olhar-me ao espelho de outra maneira, puxar a cara para cima, preocupa-me, sim, preocupa-me, não me sinto tão bonita. Pronto. E deixa-me triste. E quando fala com as suas amigas, todas partilham o mesmo, têm essa mesma opinião? Vêm em conjunto algumas estratégias para que isso se torne mais leve? Sim, portanto, foi exatamente por isso que eu decidi marcar a consulta da mulher, já fiz as análises, porque, entre conversas, a estratégia é encontrar aqui alguma compensação hormonal e tentar levar esta transformação do corpo da melhor maneira possível, ou voltar a dormir bem, não estarmos para aqui a suar de um momento para o outro. Porque depois há situações que estão mesmo constrangedoras, não é? Porque estamos a trabalhar, porque estamos a conviver, ou porque estamos em situações sociais e se pudéssemos evitar tudo isso, não é? Estar a conduzir um carro e depois sair em sopada para uma reunião, há coisas desse género. Então, assim fiz, aliás, fizemos todas. e agora é perceber se será por cima já alguma compensação ou não, não sei, vamos ver o que é que a médica me diz e pronto. Portanto, deram esse primeiro passo, não é? E essa consulta da mulher é na médica de família, uma ginecologista? Sim, com uma ginecologista. Fui primeiro a, como não tinha a consulta com tempo suficiente, fui primeiro a uma clínica geral, pedir logo as análises todas, portanto agora, e disse qual era a minha preocupação e, portanto, acredito que o tipo de análise que tenho aceito seja mesmo já para fazer algum tipo de pesquisa, neste sentido. Portanto, agora quando chegar à consulta, já levo alguma coisa. Para poder, pois, exatamente. Senhora Isidora, faz alguma contracessão? Não. Não. E não faz há muitos anos. Já não faz há muitos anos. E, portanto, pelo que eu percebo, ainda tem, está até neste momento, é a irregularidade menstrual, correto? Ou seja... Embora tenha todos os meses, a irregularidade tem a ver com o tempo de menstruação. Pronto, eu tive mais dores. Quando tenho um regia, tenho muitas dores e nunca me aconteceu. Iniciei este tipo de dor há dois anos. E depois, no mês seguinte, bem, continuo a vir, mas muito pouco. E sem o peito inchado, sem aqueles sintomas... Prémestruais. Que costumam ser comuns, não é? Às vezes, não sei. E eu acho que isto já é um descontrole. Muito bem. Efetivamente, o que me está a dizer, sobretudo aqui, é a parte da sintomatologia, não é? Dos suores, do calor à noite. Esta perturbação do sono, que também, eventualmente, pode estar interligada com estes suores noturnos, não é? Porque, obviamente, a faz despertar e vai perturbar o sono. Ou não. Ou, às vezes, mesmo, não tendo estes afrontamentos, é típico, efetivamente, ou a insónia, ou, então, o despertar a meio da noite. E o que me diz, em termos de olhar ao espelho, e parece que está a ver outra Isidora, não é? É a perimenopausa, não é? É a perimenopausa, não é? Exato. Portanto, efetivamente, são indicadores que nos podem levar a pensar de estar, portanto, na transição, não é? Na fase da perimenopausa. Não poderíamos dizer que está na menopausa, porquê? Porque, clinicamente, a menopausa refere-se à última menstruação da vida de uma mulher. E ela é confirmada, e o diagnóstico é feito, quando a mulher está 12 meses consecutivos sem menstruar. Portanto, um ano seguido, sem ter qualquer tipo de menstruação. Que, neste caso, não se reflete. Portanto, porque tem tido, tem aqui uma oscilação na duração da menstruação e na quantidade, não é? Portanto, de perdas de sangue que tem. Agora, todos os outros sintomas podem, eventualmente, serem realmente atribuídos a esta questão. É, da perimenopausa. A menopausa também parece, portanto, ocorre, habitualmente, entre os 45 e os 55 anos de idade. Portanto, e aqui a média, a média em Portugal são cerca dos 50.44 anos de idade. Agora, eu percebo tudo o que me está a dizer e, efetivamente, esta fase da vida de todas as mulheres, que é uma fase fisiológica, é uma fase natural, é inevitável na vida de uma mulher. E, claramente, que também é vivida de forma diferente de mulher para mulher. Deve, sobretudo, aqui, a alterações hormonais, sobretudo à diminuição e à carência de uma hormona que é o estrogênio. E que vai levar a estas alterações físicas, que a senhora me relatou, e bem, e também a estas alterações psicológicas, que me estava a dizer. Essa sensação de se sentir a envelhecer, de se sentir triste, de olhar para o espelho e parece que não se reconhece. Portanto, isso também é típico. É ampliado, talvez, pela falta do estrogênio, não é? É isso mesmo. Portanto, é algo que é fisiológico. Ou seja, não se passa nada diferente consigo. É perfeitamente, realmente, este desequilíbrio hormonal que não nos afeta só fisicamente, biologicamente, o nosso corpo, mas também a nossa parte emocional. Portanto, é muito típico, é muito normal, natural, sentir-nos tristes, sentir-nos irritadas, sentir-nos mais ansiosas. Até há um risco aumentado na pós-menopausa de entrar numa fase depressiva. Portanto, e tudo isso se deve, realmente, ao facto desta carência desta hormona do estrogênio. Agora, temos que, atualmente, a mulher vive pelo menos um terço da sua vida em pós-menopausa. Portanto, vamos ter que saber lidar, encarar esta fase normal, esta nova etapa da vida, tendo em vista, obviamente, o nosso conforto e a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida não só física, mas também emocional, não é? Portanto, a qualidade de vida no seu todo. Não somos só corpo, não somos somente, tem que haver um equilíbrio de todas estas componentes. E, acima de tudo, é importante falar sobre o tema, e já é ótimo estar aqui a relatar, e é ótimo partilhar com amigas, com familiares, se achar mais próximos, o seu ciclo familiar se achar que é útil. Porque, não se isolar, não é? Falar no tema, esclarecer dúvidas, dizer o que é que está a sentir, porque, efetivamente, tudo aquilo que daqui advém das consequências da pós-menopausa, se for partilhado, com certeza que vai ser muito mais simples ultrapassar, aceitar e encarar e ter outra perspetiva. Acredito que sim, claro. Claro, quanto mais ficarmos umas coisas outras, mais encaramos isto da forma natural que ela é, não é? Exatamente, é isso mesmo. É natural, todas nós, todas as mulheres, vamos passar por isto e temos que saber realmente lidar, tal como lidámos com outras situações, quando nos apareceu o período, quando na altura da gravidez, também há aqui uma grande alteração hormonal. Portanto, é esta, e esta é mais outra etapa. E, acima de tudo, e é isso mesmo que a senhora Isidora e as amigas fizeram, que é, vamos focar na solução e não nos problemas. Ou seja, eu estou a sentir-me incomodada com um determinado conjunto de sintomas, vou procurar a solução, não é? E fizeram muito bem em marcar esta consulta. Paralelamente a isto, tem algum hábito de praticar exercício físico? Procura ter algum cuidado com a alimentação? Com a alimentação tenho, tenho um pouco de cuidado com a alimentação. Até porque eu sempre comi muito e nunca tive, assim, grande facilidade em engordar e as coisas mudaram, não é? Assim, há uns anos passou a ser muito mais fácil ficar uma gorducha e depois muito mais difícil abater o peso que ganho. Por exemplo, agora estamos numa destas fases, não é? Passou a Páscoa, veio o disparate e agora vou andar aqui não sei quanto tempo, porque era uma coisa que eu, sei lá, 15 dias, 3 semanas conseguia mandar, assim, estes quilos de ganhos em épocas festivas e tal. E agora não, tenho mais dificuldade. Então, vou vestir um bocadinho na alimentação para não passar estas fases com tanta dificuldade. E depois vou fazendo alguma coisa, não com a regularidade pretendida, porque trabalho muito, mas tenho noção de que deveria frequentar o ginásio com muito mais regularidade. Tudo seria mais fácil. Soar todas estas questões também, não é? O desporto faz bem a tudo, não é só o corpo, é a cabeça também, mas não tenho feito muito. Sem dúvida. O que me está a dizer, essa questão, começando pela parte em que me está a referir, que está a ter mais dificuldade em realmente em perder aqueles quilos extras que anteriormente era mais fácil, também é um pouco justificado por esta realmente quebra hormonal, porque faz com que haja uma desaceleração do nosso metabolismo e depois também é muito típico, vai haver uma redistribuição da gordura, ou seja, que nas mulheres habitualmente acumulamos gordura nas ancas, nas nádegas e, portanto, com esta fase da pós-menopausa, ela vai-se distribuir mais na zona periférica, não é? Mais na zona central, portanto, mais na zona abdominal, na barriga. Agora, claramente que o exercício físico, sim, sem dúvida, o exercício físico, a alimentação e uma vigilância da nossa saúde são três pilares fundamentais para poder, efetivamente, combater e minimizar, sem dúvida, esta sintomatologia que advém da pós-menopausa e, com certeza, que nos vai trazer qualidade de vida a todos os níveis, a nível físico e a nível mental e emocional. E, como em todas as situações da vida há sempre aspectos positivos e aspectos menos positivos, se calhar esta altura pode ser uma oportunidade para mudar ou modificar ou alterar alguns hábitos de vida e, se calhar, aqui, se alimentar... Aproveitar como sendo mesmo uma nova etapa, não é? Exatamente. E ter mesmo uma nova etapa. Exatamente. E, portanto, a alimentação, já percebi que é algo que é cuidado e que já o faz de uma forma consistente e, ainda bem, porque, seguramente, terá muitos trunfos a ganhar com esses cuidados que teve para minimizar muita da sintomatologia que, eventualmente, possa advir na menopausa e na pós-menopausa, mas o exercício físico aqui também tem... é um pilar fundamental. Não tem que ser só ginásio, não é? Ou seja, não podemos pensar que o exercício físico é igual a ir ao ginásio. Acima de tudo, para darmos este primeiro passo, primeiro temos que perceber o que é que aquilo nos dá mais prazer, não é? Pode ser a caminhada, pode ser corrida, pode ser a dança, pode ser yoga, pode ser pilates, ou seja, há um leque extenso de opções de atividade física. Agora, é importante é fazer algo que nos dê prazer, que nos seja prazerosas e fazer de uma forma consistente. E começar com objetivos pequenos, não é? Não tenho que ir já todas as semanas, ou dia sim, dia não, fazer uma atividade física, posso começar de uma forma gradual e depois tornar isto um hábito. Exatamente, não é? É por isso que é importante escolher algo que nós apreciemos, porquê? Porque senão facilmente vamos desistir, não é? E criar objetivos pequenos para que consigamos atingir, não é? E no final depois não estamos com a frustração de que não conseguimos alcançar. Claro que também, se porventura não está tão habituada a iniciar uma prática física, também pode, antes, validar com o seu médico assistente, ou agora na próxima consulta que tiver, se há alguma contraindicação na prática de algum desporto, não é? Mas sem dúvida que é algo que penso que teria muita vantagem e seguramente que teria vantagens, sobretudo aqui nestas questões todas que já me falou, acerca de, o desporto também ajuda muito na diminuição destes sintomas vasomotores, que nós falamos que é sobretudo os calores, os afrontamentos, o calor durante a noite vai contribuir para minimizar, assim como também lhe vai promover um sono mais reparador, um sono mais profundo, aumenta também a massa muscular, acelera o metabolismo e seguramente que vai aumentar a sua autoestima, a sua autoimagem e que faz com que também realmente esta tristeza e esta forma como está a encarar o envelhecimento, seguramente que com algo... Acho que vai olhar para o espelho e vai se ver de forma diferente, que seguramente vai colher frutos do investimento que fizer, sobretudo aqui na parte do exercício físico e também ter aqui um bocadinho a atenção, que na gestão do peso é o exercício físico sem dúvida, é a alimentação, mas também aqui o padrão do sono, ou seja, o descanso, o sono reparador também é importante aqui em gerir o peso, não é? Porque obviamente se passamos várias noites em que não dormimos tão bem e isto torna-se um pouco uma rotina, se calhar no dia seguinte vamos logo escolher opções mais calóricas para poder compensar esta falta de descanso e portanto também ter aqui a atenção, porque me falou também que isto leva aqui a alguma perturbação do sono. Até eventualmente ir à consulta, o que é que nós poderemos sugerir para minimizar, por além disto que já falámos até aqui? Em termos dos afrontamentos e dos calores, não sei se já experimentou, sobretudo nos sítios por onde vai, quer seja em contexto de trabalho, ou em casa, ou mesmo à noite no seu quarto, procurar haver uma temperatura adequada, ou se for necessário procurar diminuir a temperatura ambiente, não é? Para não ter aquela sensação tanto de calor, apesar de que já me disse que já aconteceu mesmo estando em ambientes que não estão muito quentes, não é? E que coisa, é tão interna, não é? É um calor que vem mesmo de dentro, pronto. É súbito, não é? Óbvio que se estivermos num lugar fresco, tudo será mais suave, não é? Sim. O uso, por exemplo, do leque, da ventoinha, também podem ser boas opções. A questão, por exemplo, do vestuário, optar por usar várias camadas de roupa. Porquê? Porque de repente surge esta tal onda imprevista de calor e retirar uma peça de vestuário, não é? Sim, também. Exatamente, pode aqui também ajudar. A parte, evitar, por exemplo, alimentos picantes, se calhar não tem muita essa opção, mas alimentos muito picantes, com muitos condimentos, consumo excessivo de café, também às vezes pode desencadear e despultar. Ah, tive que reduzir. Como? Desculpa. Sim, senti-lo óbvio, eu tive que reduzir, já não, já só beu um café por dia. Porque notou que despultava. Sim, sim. E ansiedade também, que sempre extremamente calma e não estava, e percebia que vinha depois do café à tarta, então comecei a tirar ele. E nota que fez efeito. E agora, e surgiu logo efeito, logo. Cortei o café, sim, até a ver de manhã. Depois aqui a questão do sono, não sei se tem alguma, é importante ter aqui alguma rotina, ou seja, deitar-se e acordar-se mais ou menos à mesma hora, dentro do possível, não evitar bebidas muito estimulantes, o café já percebi que não, mas, por exemplo, o chá ou outros refrigerantes muito estimulantes antes de dormir. Tentar também não utilizar, quando for para a cama, computador, telemóvel, porque seguramente que também pode prejudicar aqui a qualidade do sono, também pode ser uma estratégia. não ir para a cama com fome, mas também não ingerir refeições pesadas antes de adormecer, não é? Porque efetivamente isso também pode prejudicar aqui a qualidade do sono. Mas penso que aqui, e sobretudo a sua situação particular, acho que a aposta aqui no exercício físico era importante. É uma. É, porque acho que lhe vai dar também, vai-lhe promover uma sensação de bem-estar, não é? Com exercício físico vai-se, libertam substâncias que promovem o bem-estar. Eu sempre sinto-me tão bem, eu sei, é mesmo isso, tem toda a razão, é fazer um esforço. E às vezes é uma questão só de tentarmos encaixar na agenda, não é? E se calhar se houver aqui alguma organização e definir, tem um determinado tempo que é para si, que é para fazer uma prática de uma atividade física que goste, que consiga cumprir esse objetivo e seguramente depois gradualmente vai notar melhorias e depois até quando não o faz já sente falta, não é? De fazer esta atividade física, porque até mesmo durante a atividade física, as preocupações, os problemas, também conseguimos afastá-los, não é? Porque estamos focados naquela atividade e isso também nos promove, reduz a ansiedade. É, é verdade. E faz-nos, seguramente, e até eventualmente com estimular e incentivar também se gostar, praticar junto com as suas amigas, que também poderá ser benéfica a socialização, ou estar a partilhar com outras pessoas, também pode contribuir para encarar esta etapa, não como um drama, não é? Não como o fim de vida, não como um velhice, antes pelo contrário. É mais uma etapa, mas seguramente que há estratégias e há medidas para que consigamos vivê-las com qualidade. A análise que se segue é feita pela doutora Catarina Reis de Carvalho, médica ginecologista. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Catarina Reis de Carvalho, sou médica ginecologista obstetra no Hospital de Santa Maria e assistente na Faculdade de Medicina de Lisboa. No meu dia a dia vejo muitas mulheres que estão em transição para a pós-menopausa e ouço muitos sintomas que vão ter impacto na sua qualidade de vida. Eu hoje quero falar de menopausa e venho falar especificamente aqui de um caso de uma primeira senhora que está numa fase de transição para esta fase da vida que é a pós-menopausa. Vamos só começar por clarificar aqui algumas questões. Nós temos, falamos muito desta fase da nossa vida que é a menopausa, a menopausa, a menopausa, mas especificamente a menopausa refere-se à última menstruação da vida da mulher. Nós sabemos, não sabemos muito bem quando é que é este momento da última menstruação. Existe um momento à volta, existem uns períodos à volta desta última menstruação da mulher, que é o antes e que é o depois, nos quais a mulher passa por muitas fases de transição e para o qual muitas vezes se sente perdida sem saber muito bem o que esperar do seu corpo e destes sintomas. E era esta fase de, à volta desta menopausa, desta última menstruação da vida da mulher que eu queria abordar. O que é que nós sabemos sobre isto? Sabemos que, em número um, vai-nos acontecer a todas. Isso não há volta a dar. Faz parte da nossa evolução da vida. E sabemos que, em média, esta última menstruação ocorre entre os 45 e os 55 anos. E, portanto, anda ali uma média mais ou menos por volta de 51 anos de idade. Antes e depois, num período que pode ser de vários meses e mesmo anos para as mulheres, imaginemos que vamos ter uma última menstruação aos 51 anos. Se calhar, por volta dos 47, 48 anos, começa a haver algumas alterações no corpo, com algumas irregularidades menstruais e com outros sintomas que eu vou abordar de seguida e que as mulheres já se começam a sentir diferentes, apesar de não estarem ainda nesta fase após a menopausa, chamada de pós-menopausa, que é, então, o resto do período das nossas vidas. Mas aquilo que eu tenho experiência em ver na minha consulta é que este período, antes de acontecer esta última menstruação, é muito ingrato. Porque as senhoras se sentem particularmente perdidas. Porque, por um lado, ainda não estão na menopausa e, portanto, muitas vezes vão aos médicos e ainda não é valorizado como estando na pós-menopausa porque ainda menstruam, mas, por outro lado, já têm muitos dos sintomas. Então, o que eu queria aqui hoje deixar claro é que, muitas vezes, contamos nesta fase da nossa vida, é normal já existirem alguns sintomas ainda que tenhamos ainda a menstruação. No entanto, não deixa de ser necessário e de ser importante fazer alguns ajustes na nossa vida para manter a qualidade de vida e que a qualidade de vida deve mesmo ser prioritária porque nós passamos cerca de um terço da nossa vida na pós-menopausa e, portanto, não devemos deixar de perseguir essa qualidade de vida. Especificamente, relativo a esta chamada que acabámos de ouvir, temos uma senhora que tem ainda os seus períodos menstruais, mas, no entanto, já começa a sentir alguma falta de hormônios no seu organismo que se manifestam, acima de tudo, com estes sintomas vasomotores, também chamados no quotidiano de afrontamentos ou, genericamente, de calores, que a incomodam muito e que já estão a ter um impacto na sua qualidade de vida. O que é que são estes afrontamentos calores? São uma onda de calor que vem por nós acima, por norma, são descritos, acima de tudo, na parte superior do corpo, da barriga para cima, até à zona da cara, e que vem, precisamente, como o nome diz, uma onda. Começam em baixo, vão até cima, às vezes as senhoras até ficam com a cara bem vermelha, têm uma duração de cerca de 2 a 3 minutos, passam espontaneamente, mas, durante aquele período, dão uma grande aflição e um grande incómodo. Por que é que acontecem estes sintomas vasomotores? Aquilo que, hoje em dia, os estudos nos têm mostrado é que estes sintomas vasomotores acontecem por falta de hormonas no nosso sistema regulador de temperatura corporal. Basicamente, nós temos um órgão, que é o hipotálamo, que vai regular a nossa temperatura. Por exemplo, quando nós entramos numa sala muito fria ou vamos para a rua e está muito quente, ele consegue regular a nossa temperatura de forma que nós não estejamos sempre desconfortáveis. Ora, quando nos faltam hormônios, nomeadamente quando nos faltam os estrogénios, nós temos uma desregulação e uma incapacidade de regular a nossa temperatura corporal que dá nestas manifestações anómalas de ondas de calor. As ondas de calor, estes afrontamentos, são exatamente o pior sintoma que as senhoras mais se queixam da pós-menopausa. Nós estamos a falar de algo que acontece em mais de 60% das mulheres, portanto, realmente muito comum e que tem impacto na sua qualidade de vida. Quando isto acontece, ou seja, quando nós estamos a falar de calor e afrontamentos que acontecem várias vezes por dia, às vezes acontecem 5, 6, 7 ou 8 vezes por dia e que vão impactar-nos no nosso dia-a-dia, então estamos a falar de um tipo de calor e de afrontamentos que devem ser tratados e nós temos terapêutica, e eu falei disso mais tarde, que podemos fazer para estes afrontamentos. Falando de alterações hormonais e de falta de estrogénios, que é, como eu penso que é do conhecimento geral, a principal hormona feminina, nós temos outras coisas para as quais os estrogénios são importantes e que nos vão dar problemas na pós-menopausa e mesmo antes da pós-menopausa, neste período, à volta da menopausa, como é o caso da senhora que nós ouvimos nesta chamada. E um desses impactos da falta de estrogénios é precisamente nas alterações corporais. As alterações corporais acontecem de variadas formas, podem acontecer na pele, mas também acontecem muito no peso. E isto é algo que incomoda muito a senhora que nós acabámos de ouvir, porque, efetivamente, existe com a diminuição das hormonas um desaceleramento do metabolismo. Nós estamos sempre a ouvir falar disto, que à medida que vamos ficando mais velhos, temos mais dificuldade a perder peso. E isto, de facto, acontece. Tem uma explicação médica que está relacionada com o nosso metabolismo deixar de ser tão rápido. E, além disso, e é aquilo que é mais impactante, que é quando nós deixamos de ter tantos estrogénios, que é a nossa hormona feminina, nós passamos a ter, em contrabalanço, maior aumento das nossas hormonas mais masculinas, nomeadamente dos androgénios. O androgénio, um androgénio que é mais conhecido é a testosterona. Portanto, nós passamos a ter este aumento dos androgénios e, portanto, acabamos por começar a ter um tipo de acumulação de gordura que é mais típica dos homens, que é uma acumulação de gordura mais central na barriga. E isto, obviamente, vai provocar que as mulheres tenham alteração da sua forma corporal, que, inevitavelmente, vai incomodar muito. De forma geral, o que eu queria aqui deixar bem ciente é que estes calores e estas alterações corporais não acontecem só quando as mulheres deixam de menstruar, podem acontecer antes também. E, portanto, nós temos que estar atentos e não deixem de procurar ajuda médica se ainda estiverem a menstruar. Portanto, pensam, ah, já ainda não estou em menopausa. Certo. Mas já podem ter manifestações e já podem beneficiar desse tratamento. Portanto, isto é, sem dúvida, a mensagem que eu queria deixar bem claro com esta chamada desta ouvinte. Chegámos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, possam os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt barra menopausa. Se for cliente medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218 458 888 e falar com uma enfermeira especializada.